Olá, muito boa noite pra você. Hoje é quarta-feira, dia 22 de agosto. O Link Espírito Santo está começando. E você vai ver agora o que vai ser destaque no nosso programa de hoje. Polícia prende homem que aplicava golpe em locadora de veículos e revendia os carros com documentos falsos. Mas duas lojas são arrombadas por bandidos, desta vez em Vila Velha. Polícia diz que sem lei mais rígida é difícil combater esse tipo de crime. Baleia de espécie rara morre encalhada em praia no sul do estado. Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso participa de fórum empresarial em Vitória. E na entrevista de estúdio, eu converso com Jaqueline Oliveira Rocha, candidata ao governo do estado pelo PT. Agora, no Link Espírito Santo. Mais uma vez, muito boa noite pra você e muito obrigada pela sua companhia nesta quarta-feira. A polícia prendeu mais um estelionatário que praticava o golpe da locadora. Ou seja, alugava um carro, depois desaparecia com o veículo e o vendia com documentos falsos. O homem já é um velho conhecido dos policiais. João Carlos Magnoni, de 46 anos, foi preso em casa, em um bairro da Serra. Segundo a delegada, além do golpe da locadora, o suspeito aplicava outros dois tipos de golpes. A princípio, a gente descobriu que ele aplica três golpes. O conhecido golpe da locadora, quando veículos de outro estado são locados nessas locadoras, trazidos aqui pro nosso estado e vendidos a terceiros, normalmente de boa fé, por meio de documentação falsa. O golpe é quando temos veículos adulterados, clonados, quando um veículo é furtado, recebe uma placa falsa e documentos adulterados. E um estelionato comum mesmo, quando ele fala que vai vender veículos pra essas vítimas, recebe o dinheiro e não repassa. As investigações começaram no início do mês, quando a polícia encontrou este carro, que foi roubado de uma locadora de veículos. Nossa investigação começou no dia 1º de agosto, quando, por meio de uma denúncia anônima, nós conseguimos localizar e recuperar um veículo proveniente do golpe da locadora. A partir daí, nós começamos a investigá-los, descobrimos nove vítimas. João Carlos foi preso ontem no bairro Colina de Laranjeiras, na Serra. Ele havia acabado de buscar a filha no colégio. Segundo a delegada, o suspeito só não foi preso antes, porque mudava de telefone e de endereço, quase que de mês em mês. Uma característica dele é mudar de telefone constantemente, mudar de endereço e essas vítimas sequer conseguem mais localizá-los. Os crimes do suspeito são tão recorrentes que, segundo a delegada, basta uma rápida pesquisa em sites de buscas para ligá-lo a outros golpes. No caso dessas vítimas, nos chamou a atenção o fato delas terem procurado o nome dele no Google e no site do Tribunal de Justiça e terem percebido que se tratava de um esteronatário e terem falado, porque eu não fiz isso antes. Então é muito importante você conhecer com quem você está fazendo esse negócio, normalmente fazer com uma loja idônea, que vai conseguir garantir esse bem em qualquer problema que apareça depois. Todos os dias a gente fala aqui no Link Espírito Santo de comerciantes que estão sendo vítimas de arrombamentos. Nesta madrugada, dois casos aconteceram em Vila Velha. A polícia diz que sem leis mais rígidas é difícil combater esse tipo de crime. Foi com esse pedaço de ferro, que serve como suporte para lixeiras, que os bandidos arrombaram a porta desta lanchonete por volta das duas da manhã em Vila Velha. A porta danificada teve de ser retirada da loja. Segundo o proprietário, que não quis gravar entrevista, os bandidos levaram dinheiro e uma televisão. Um prejuízo de mais de 4 mil reais. Depois da lanchonete, outra loja foi arrombada aqui em Vila Velha. Essa é a distribuidora de doces, por volta de 4 horas da manhã. Os dois bandidos utilizaram um pé de cabra para arrombar a porta de aço. E assim que entraram no estabelecimento, o alarme foi acionado. Eles só tiveram tempo de roubar cerca de 20 reais em moedas dos caixas. A dupla foi presa e está na delegacia de Vila Velha. Os arrombamentos estão tirando o sono dos comerciantes da Grande Vitória. Ontem, bandidos usaram um carro para destruir a porta desta loja de eletroeletrônicos. Em menos de um mês, foi a quarta loja da rede a ser roubada da mesma forma. O comandante-geral da Polícia Militar se manifestou sobre os arrombamentos e explicou como é feito o patrulhamento durante a madrugada. Estamos colocando viaturas na madrugada. Tivemos reunião com os comerciantes, reuniões produtivas. Todo o esforço da Polícia Militar para colocar as viaturas, policiais desembarcados, colete refletivos, ruas coneadas. Estamos utilizando até mesmo um helicóptero em determinado horário, caso identifique algum veículo suspeito. Do dia 16 ao dia 20, foram 225 operações voltadas única e exclusivamente nesse horário da madrugada para o comércio. Então nós temos todo o empenho, boa vontade. O comandante também criticou que as penas para crimes como esses são leves e considerou a situação um problema social. Qual é o fator motivacional? Quando a gente fala da receptação, do furto e do roubo no Brasil, nós estamos falando de penalidades pífias. E aí vão dizer, não, mas o encarceramento, realmente, nós temos que discutir todas essas questões. Agora, o não encarceramento, a falta de uma penalidade maior para esses crimes, sem dúvida nenhuma, tem sido um estímulo para esses jovens que já foram presos várias vezes pelos mesmos motivos, nos mesmos locais e o que prevalece é a soltura. Em nota, a Polícia Civil disse que os dois casos estão sendo investigados. Bom, agora nós vamos à nossa redação com a Anne Comete, que tem mais notícias desta quarta-feira para a gente. Ei, Anne, muito boa noite para você. Oi, Adriana, boa noite. Estão confirmados 138 casos de malária no noroeste do estado. Além desses casos, uma morte já tinha sido confirmada do senhor Ailton Pereira da Silva, de 76 anos. O surto de malária acontece nas zonas rurais de Vila Pavão, onde tem mais pessoas infectadas, e de Barra de São Francisco. No entanto, teve uma redução no número de casos nas últimas semanas. No início do mês, em Vila Pavão, chegou a registrar um aumento de 43 para 90 casos em um período de quatro dias. E nessa semana foram três casos identificados desde a segunda-feira. No norte do estado, uma baleia encalhou em Pontal do Ipiranga, no município de Linhares. O animal chegou vivo à praia, mas morreu na noite de ontem, e é suspeita de que ele já estava doente quando se aproximou da areia. Essa baleia, que vocês podem ver aí nas imagens do projeto Baleia Jubarte, é da espécie Braide, que é muito comum no litoral norte de São Paulo, mas não aqui no estado. E uma outra baleia foi encontrada no sul do estado, em Itapemirim. Esse é um filhote de baleia Jubarte, que já apareceu morto na praia, e a ocorrência desse animal já é mais comum no estado, de acordo com o Luperce Araújo, do Instituto Orca. Ele disse que a temporada migratória dessas baleias está na metade, e a ocorrência de mortes por causas naturais é comum nessa época do ano. E a Seturba informou hoje que os alvarás de nove terminais do Transcol estão regularizados, menos o do terminal de Itaparica, que ficou interditado já tem um mês. De acordo com a companhia, já foi publicado um edital de licitação para a reforma das pistas de rolamento e dos banheiros, e para melhorias na iluminação e na pintura dos terminais. O valor dessas obras vai ser de cerca de 7 milhões, e o terminal de Itaparica continua interditado devido ao risco de desabamento na cobertura. E agora a gente traz mais notícias da cobertura da vacinação contra o sarampo e a poliomielite. Nessa terceira semana da campanha, 65% das crianças já foram vacinadas. Até o fim da campanha, a meta é imunizar 95% das mais de 200 mil crianças de um ano a menores de cinco anos do Estado. Vale lembrar que todas essas crianças dessa faixa etária devem ser vacinadas, mesmo as que já tenham recebido as doses antes. O Estado não tem casos de sarampo há 18 anos e Ida Poliomielite está erradicada no Brasil desde 1990. E uma situação inusitada levou a Polícia Rodoviária Federal a descobrir um carregamento de maconha em meio a partes congeladas de frango que ia ser descarregada em Vila Velha. A polícia recebeu a denúncia de que um caminhão com contêiner poderia estar com a documentação irregular e abordou o veículo na altura da cidade de Cajati, no estado de São Paulo. Durante a vistoria, os policiais viram que na nota fiscal estava escrito dorso de frango com C cedilha, quando o certo é escrever dorso de frango com S. Esse erro de português e a confirmação de que os documentos estavam irregulares fez com que os policiais abrissem o contêiner e, em meio à carga de frango congelado, descobrissem uma grande quantidade de maconha que seria trazido para o município de Vila Velha. Adriana, essas foram as notícias de hoje, daqui, direto da redação. Uma boa noite e volto com você aí do estúdio. Obrigada, Anny. A gente volta a se encontrar de novo amanhã. Bom, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso esteve hoje em Vitória. FHC foi um dos palestrantes de um fórum voltado para os empresários capixabas. O ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, foi recebido na manhã de hoje no Palácio Anchieta pelo governador Paulo Artunghi. Acompanharam o encontro o presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo, Léo de Castro, e o ex-ministro das Comunicações do governo FHC, Luiz Carlos Mendonça de Barros. À tarde, o ex-presidente participou do fórum IEL de Gestão, que reuniu empresários, executivos e gestores capixabas de diversas áreas. O evento contou com palestras de personalidades do meio empresarial. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso foi um dos convidados e falou com a imprensa sobre o momento político que o Brasil vive e as eleições deste ano. Não basta democracia. A democracia tem que entregar resultados. Logo que eu deixei a presidência, eu fui presidente de um clube chamado Clube de Madri, formado por ex-presidentes democráticos. Estava o Clinton, enfim, vários. Bom, aí o lema do clube era uma democracia que é deliver, ou seja, que entrega ao povo resultados. O que o povo quer? Quer habitação, quer emprego, quer transporte, quer saúde, quer segurança. Quando a democracia não oferece, as pessoas confundem e pensam que talvez o outro regime possa. Não pode, está no mesmo, tem que ver, espalhar mais. Se há riscos no Brasil, eu não creio que haja risco do passado, como os do passado, um golpe militar, não vejo isso. Agora, eu não vou julgar, porque precisa ver o desenvolvimento da campanha, mas há candidatos que são simplistas. Eles acreditam que resolvem tudo porque têm força. Bom, se fosse assim, não é assim. Na democracia, você tem que convencer os outros, tem que ter apoio. Se você não tem apoio, as leis não passam. Se as leis não passam, não faz nada. Fernando Henrique comentou ainda sobre a prisão do ex-presidente Lula. É uma situação historicamente dramática. Quer dizer, a pessoa que foi presidente da república, que tem apoio de uma parte da população, só que tem lei no Brasil. A lei não foi feita por mim, foi feita pelo presidente Lula. Assinada, não foi feita, foi assinada, foi promulgada. O que diz essa lei? Que é da condição de elegibilidade. Por exemplo, se você tem menos de 50 anos, não pode ser candidato. Se você fez não sei o quê, não pode. Se você teve duas condenações, sendo uma para o coletivo, não pode ser candidato. Isso é a lei. Como o Estado é democrático de direito, o que o juiz faz? Você pode lamentar que chegamos a este ponto. O presidente da FINDES também conversou com a imprensa e falou da importância do debate político no meio empresarial. A gente não consegue desvincular a política da economia. A economia depende de confiança. A economia depende de um ambiente mais estável, mais seguro para o investimento. E isso é propiciado pela condução política do país. O link vai agora para um rápido intervalo e na volta eu converso com Jaqueline Oliveira Rocha, candidata ao governo do Estado pelo PT. Então não sai daí que o link volta já. Nesta semana nós estamos realizando aqui no link Espírito Santo uma rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado. Hoje, de acordo com o sorteio, eu recebo Jaqueline Oliveira Rocha, candidata ao Palácio Anchieta pelo PT. Jaqueline, muito boa noite. Seja muito bem-vinda ao link. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos e todas que estão assistindo. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigada. Bom, pesquisando um pouquinho da sua vida, a gente sabe que você é estudante, você é uma microempresária. Por que agora decidir entrar para a política e concorrendo ao cargo de governadora? Na realidade, eu sou microempreendedora, microempreendedora individual. E gosto de organizar eventos, trabalhar com eventos e também é uma forma de estar fazendo projetos e contribuir com a minha militância. Eu sou filiada ao PT desde 2004. Sou do município de Colatina, onde eu atuei em movimentos pastorais. A minha vida toda, eu tive isso de me dedicar às pessoas. Então, quem me conhece, quem sabe que eu sou do interior, sabe muito bem dos movimentos de juventude e de luta da qual eu atuava. Então, quando eu me filiei ao PT em 2004 e lá eu começo a desenvolver uma atividade partidária, eu atuei muito na construção de programas, conversando com as pessoas. No último, agora, dentro da construção do programa de governo do Lula. Sou membro da direção nacional pelo segundo mandato, pela segunda gestão. Então, eu tive a oportunidade de conhecer muito a militância com os movimentos sociais, principalmente o movimento sindical, o movimento também de mulheres. E isso foi me lapidando, foi criando, na verdade, uma ligação da minha liderança dentro do partido e dialogando, de alguma forma, com a sociedade organizada. Jaqueline, na eleição desse ano, o PT optou aqui no Estado por uma chapa puro-sangue. Para quem não entende, seria o candidato ao governador e vice do mesmo partido. Como é que vocês pretendem governar sem as alianças ou formar essas alianças no futuro? Adriana, primeiro que, quando você imagina um programa de governo, primeiro que o PT não saiu sozinho. O PT, ele está aliado com todo o povo do Espírito Santo. E ele está aliado com o povo, aquele povo principalmente vulnerável, o povo que foi atingido com golpe, o povo que teve os seus direitos violados, que teve os seus direitos retirados, que teve a sua emancipação violada através da reforma trabalhista, que corre o risco de sofrer, inclusive, com a questão da reforma da Previdência. Então, nós não representamos um projeto que retire direitos dos trabalhadores e nós não representamos um projeto que venha a não dialogar com a sociedade de todo o Espírito Santo. Ao contrário, nós pretendemos governar com o povo. Nós queremos um Estado mais seguro para as mulheres, para os jovens, sobretudo para os jovens negros aqui, que são questões importantes para a gente estar estabelecendo. Tanto que nos nossos pilares de governo, a gente tem a nossa gestão participativa e transparente, a garantia de direitos e também a garantia dos serviços de qualidade, geração de trabalho e renda. Então, são pontos importantes que a gente precisa trazer toda a população, que com certeza vai fazer esse diálogo com a gente. Pois é, a gente sabe que o PT é um partido tradicional aqui no Estado. Tivemos aí o Vitor Boaz, tivemos o Coser e, nas últimas eleições, o candidato do PT teve pouco mais de 6% dos votos. Como virá esse jogo agora? Olha, Lula, ele é o nosso líder. Lula está em primeiro lugar nas pesquisas, porque o povo sabe reconhecer que quem tem condições de tirar o Brasil desse caos e criar um pacto que estabeleça uma nova esperança para essa população seria através de um governo democrático e popular. A gestão do Coser, como você mesmo citou, gestão do Hélder em Cariacica, a gestão do Carlos Castiglione, a gestão do Alencar em Barra de São Francisco e tantos outros e outras que a gente teve como experiência de gestão, como a própria Irine, que foi secretária especial de política para as mulheres, no Ministério das Mulheres, como a gente tem o Nunes, que foi presidente da Central Única dos Trabalhadores. Nós somos um partido que tem lideranças e que tem condições de governar o Estado. Então, esse 6% foi uma eleição passada. Nós estamos trabalhando, de fato, para que nós possamos ser a representatividade do povo dentro do Palácio Anchieta. E esse é o mais importante. Jaqueline, a senhora é a candidata mais nova, 34 anos. Essa, apesar de ser tão jovem, você acredita que você possa usar essa juventude a seu favor, caso seja eleita?